No vídeo de hoje eu vou responder a dois comentários de inscritas, vocês sabem que eu adoro falar sobre os comentários das inscritas aqui do canal e esses dois comentários, apesar de não serem falando exatamente da mesma coisa, tem uma mesma causa e uma coisa que interligam a eles. Já vou falar quem são essas inscritas e quais são esses comentários, mas antes de começar esse vídeo eu quero te convidar, se esse for o seu primeiro vídeo aqui do canal, a se inscrever aqui embaixo porque eu tenho certeza que você vai encontrar algum tema aqui que te interessa, porque eu falo de muita coisa. E se você já for inscrita no canal, você já sabe que vai gostar, por isso que você clicou na notificação, né? Então deixa o meu gostei aqui embaixo. E os comentários são o seguinte, o primeiro deles, da Neptuna. Eu já cortei o meu cabelo e eu gostei muito, estou me sentindo muito mais maravilhosa e ajudou muito a minha autoestima. Mas todas as pessoas que me conhecem dizem pra mim que eu era melhor antes, que ficou feio, que eu deveria deixar crescer de novo. Algumas pessoas pararam de falar comigo e até evitam ficar perto de mim na escola para não serem zoadas. Isso está me machucando muito, não sei mais o que fazer. E o segundo comentário é da Marcia Leal, que diz o seguinte, Já tenho um bom tempo que quero raspar o meu cabelo, mais pra tirar a química do que qualquer outra coisa. Mas sempre que vejo alguém de cabelo raspado ou batidinho como o seu, elas são lindas. Eu sou gordinha, meu nariz é um pouco estranho, então confesso que tenho medo de raspar e ficar parecendo um ET. Esse tipo de assunto eu acho muito delicado, eu tenho que pensar muito toda vez que eu venho gravar pra vocês, porque eu sei o que eu passei com a minha baixa autoestima há não muito tempo atrás e eu sei que eu gostaria de ouvir exatamente uma pessoa falando o que eu estou falando pra vocês aqui agora nesses vídeos de autoestima e tal, naquela época, porque eu me sentiria muito melhor e eu começaria a entender os porquês e começaria a entender como lutar contra a baixa autoestima, tá gente? Os dois comentários aqui, eles não são exatamente da mesma coisa. Uma fala que tá se sentindo muito bem com o cabelo e a outra tá falando que tem medo de cortar porque ela não é adequada pra cortar esse cabelo. E por que que eu acho que esses dois comentários são relacionados? Uma delas, ela passou por uma coisa que eu tenho certeza que foi a seguinte. De tanto ouvir que ela é gordinha demais e que o nariz dela não é padrão, não é normal, não é bonito, ela começou a acreditar nessas palavras. E a Neptuna, ela tá passando por uma fase que é a seguinte, se continuar isso na vida dela e ela começar a desistir de lutar contra esse pensamento negativo que as pessoas estão colocando na cabeça dela, ela vai virar uma pessoa que vai começar realmente a odiar o próprio cabelo e se afundar na baixa autoestima. Porque é assim que começam as coisas. A gente começa a ver revistas, televisão, clipes, pessoas que estão em alta, que a gente vê todos os dias ou até mesmo nas escolas, né? Quando a gente vai pra escola e tal, a gente começa a ouvir tanto que a gente não tá dentro do padrão que é considerado o ideal, o adequado e o bonito que a gente começa a acreditar nisso. E quando você chega no nível de realmente acreditar e ficar se olhando no espelho todos os dias e todos os dias você encontrar um defeito novo na sua cara porque outras pessoas estão te falando que aquilo é um defeito, essa é a fase mais difícil de você se desafundar, sabe? Sair desse poço e ir pra luz no fim do túnel. Eu sei o quanto é difícil porque eu já cheguei lá no fundo do poço, né? A questão da autoestima, eu demorei muito tempo pra me curar, mas é questão de você lutar contra isso. A autoestima, pra você conquistar uma boa autoestima, é questão muito de você. Você tem que entender que esses defeitos que você acha que são defeitos não são defeitos. Então, o que eu tenho de mensagem pra passar pra vocês? Pra sair dessa bad que é todo dia se olhar no espelho e se achar feia ou achar um defeito diferente em você mesma. Primeiro de tudo, você vai na frente do espelho, você vai escrever todas as coisas que você acha que são defeitos em você e vai dizer em voz alta pro seu reflexo no espelho como se o seu reflexo no espelho fosse outra pessoa. Você teria coragem de falar todos os dias com essa outra pessoa da mesma forma que você fala com você se olhando no espelho e falando nossa, nossa, eu tô muito gorda, muito feia hoje. Meu cabelo tá horrível, meu nariz é feio. Você teria coragem de trocar o meu pra o seu? E se olhar no espelho e ver aquele reflexo como uma outra pessoa e falar nossa, você tá muito feia. Meu Deus, o seu nariz é horrível. Você falaria isso pra outra pessoa? Então por que diariamente você fala isso pra você mesma? Tá aí uma questão que eu acho muito interessante. Então começa a pensar que todas as coisas que você critica em você como se você estivesse falando pra outra pessoa. Você falaria isso pra outra pessoa? Eu acho que não. Eu quero que vocês tentem exercitar isso. Todo mundo que tá com problema de baixa autoestima desse canal e que tá assistindo esse vídeo, comece a tentar exercitar a questão primeiro a questão de ser dura com você mesma. E se você falaria aquilo pra outra pessoa, acho que é melhor você começar a se tratar. Porque amiga, tá difícil você ser grossa assim, você ser rude, você ser malvada com outra pessoa no mesmo nível que você é com você mesma. Eu acho que existe alguma coisa aí que não tá certa. Geralmente as pessoas que têm baixa autoestima não conseguem dizer coisas ruins pra outras pessoas porque no inconsciente delas elas sabem que o que causou elas a se sentirem mal com elas mesmas, com aparência e etc. Foi o que outra pessoa disse pra elas. Então, eu sei que nenhuma de vocês vai conseguir simplesmente olhar pra uma folha de papel e ler aquilo em voz alta pra outra pessoa. Então, primeiro, pra Neptuna que está ouvindo isso de outras pessoas. Se você tá se sentindo bem, é isso que importa. Se essa outra pessoa se afastou de você na escola, essa pessoa não merece a sua atenção. Ela não merece a sua amizade. Ela não merece que você nem olhe pra cara dela. Porque essa pessoa se afastou de você por causa de aparência. Então, você tá entendendo que é tão superficial ao ponto de que porque você tá ouvindo críticas na escola, essa pessoa se afastou de você ao invés de ser sua amiga e permanecer do seu lado? Segunda coisa, essas pessoas que estão dizendo coisas pra você, elas não estão falando a verdade. Porque até mesmo você me disse que você tá se sentindo muito maravilhosa com esse cabelo. Então, não tem porquê você escutar o que as outras pessoas estão falando pra você, tá? Se seu cabelo tá feio assim, quem vai ditar isso é você. E se você tá se sentindo maravilhosa, dane-se o resto. Por favor. E você, Márcia, que já tá com essa de que acha que tá gordinha demais e tal, para pra pensar se você tá se achando gorda porque você acha que você tá gorda, ou porque o médico falou que você tá acima do peso, realmente você precisa perder peso por causa da sua saúde, ou porque outra pessoa disse pra você que você é gorda, ou porque você viu uma outra pessoa mais magra e agora você tá se achando gorda. Não existe nada de errado em ser gordo. É só questão de característica. E isso eu faço questão de frisar aqui pra vocês e de deixar isso muito claro. É só questão de você ser uma pessoa, ser um ser humano, único e diferente de todo o resto. Você tem uma característica que se difere de outras pessoas. Não quer dizer que essa característica seja menos bonita ou mais feia do que qualquer outra. Então, por favor, pensem nisso. Pensem se vocês estão sendo duras demais com vocês mesmas e deixando de fazer coisas por causa disso. Quando a gente chega nesse fechadinho aqui de entender que o nosso corpo é o que nos faz únicos, que as nossas características são diferentes dos outros, porque realmente não existe um padrão. Não existe um padrão na sociedade, especialmente aqui no Brasil, que a gente tem muitas etnias misturadas, muitas nacionalidades misturadas aqui no Brasil. A gente nunca vai ter um padrão de brasileiro. Não existe isso. Para com isso de achar que só porque você é um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais magrinha, um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais cabeluda, um pouquinho mais cabeluda, e, enfim, você é menos do que alguém por ser assim. Você só é você! Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem do vídeo de hoje. Eu espero ter sido clara o suficiente. Eu espero que essa dica que eu dei para você entender que você está sendo dura demais com você mesma melhore a sua autoestima. Para que você, Marcia Leal, se você está com vontade de raspar o cabelo, vai lá, pega a máquina e raspa, porque ninguém tem poder sobre você. Ninguém vai te dizer o contrário se você se acha bonita. Ninguém tem poder para mudar essa opinião que é sua. Você tem que tomar posse disso e achar se eu sou bonita, eu sou bonita e pronto, acabou. Ninguém vai me dizer o contrário. E você, Netuna, faz a mesma coisa. Se essa pessoa se afastou de você, se essa pessoa está falando besteira para você, não é ela a culpada de você se sentir mal quando você mudar de ideia sobre você mesma. A culpa é sua se você mudou de ideia sobre você mesma. Então não deixe isso te atingir de maneira alguma. Se afasta mesmo dessas pessoas, porque elas não merecem a sua atenção. Vai ser feliz, porque eu tenho certeza que se você está se sentindo linda, você é linda e ninguém vai te dizer o contrário, tá? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas dicas ajudem vocês na trajetória da luta contra a baixa autoestima. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Curte e me segue nas redes sociais. Um beijo enorme e até amanhã!